Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui novamente nessa nossa caminhada rumo à aprovação nos concursos públicos. Desta vez eu vou estar aqui com vocês trabalhando o calendário de vacinação dentro da Política Nacional de Imunização e também vou estar conversando um pouquinho sobre ranceníase e tuberculose. Na perspectiva, a gente hoje vem trabalhar na perspectiva do edital do concurso público de Parnamirim, mas não quer dizer que esse conteúdo aqui a gente não possa aproveitar para outros concursos. Eu acredito que vocês estejam estudando, inclusive com aulas que a gente já gravou para o concurso do município de Natal, para o concurso da CESAP e para outros concursos onde a gente percebe que desde 2018 para cá, quando a gente fala da banca da Comperv, os editais são bem próximos. Então a gente hoje vem aqui trabalhar a temática da imunização das doenças infecciosas, a gente está tocando a ranceníase e a tuberculose com foco nesse concurso próximo que vai acontecer agora que é o de Parnamirim. Entendendo que quando a gente vê essas aulas, a gente está aproveitando esse conhecimento para as outras propostas de concurso que a gente porventura deseja fazer. Então a gente vem com essa temática, aproveito e deixo aqui a deixa para que vocês vejam as nossas outras aulas que a gente fez, que já estão disponíveis, porque também vai ajudar vocês nessa questão de abranger o edital como um todo. A temática de vacinação, especificamente nos meus encontros, eu trabalhava voltado para a saúde da criança. Eu trabalhei temática de saúde da criança e dentro das temáticas de saúde da criança a gente trabalhava o calendário de vacinação. Mas hoje a gente vai trabalhar o calendário todo, da criança ao idoso, tá? Dentro do que se propõe a política nacional, trago aqui algumas questões, mas desde já, a gente já está junto desde 2016, né? Nessa caminhada, eu acho que um pouco antes disso a gente começou, né? Que era para o concurso deve sair em 2016. Vocês sabem que podem contar comigo, tá? Qualquer dúvida, qualquer situação, podem mandar, que o pessoal demanda para a gente e a gente vai juntos no objetivo maior, que é a aprovação do concurso. Antes de eu começar, eu sempre quero colocar essa questão para vocês, enfermeiros, estudantes de enfermagem, profissionais da área da enfermagem. Eu também já sou servidora pública, já estive aí do outro lado, né? Como vocês estão e eu queria dizer para vocês o seguinte, vamos confiar, tá? A gente começa trabalhando. Primeiro, a mente da gente só aprende aquilo que efetivamente a gente está disposto. Então, a gente entende como é desgastante essa caminhada de concursos, a gente está aí às vezes com mais de uma escala, o processo não é fácil. Mas quando vocês vêm para cá buscar essa aula, a perspectiva é que vocês consigam absorver. Então, relaxem aí, tá? Vão lá assistir a aula dizendo assim, eu vou assistir a aula porque eu vou passar, eu vou conseguir. Porque efetivamente você se prepara para receber aquilo que a gente vai passar. Outra questão importante, que nas questões aqui eu sempre trabalho com vocês, não rejeitem a questão, tá? Ai, Tati, eu estudei tudo, mas não estudei tuberculose. A primeira questão que eu vejo é tuberculose. Ai, já não vou... Não rejeitem a questão. Porque às vezes a questão, ela traz uma temática, no entanto, o desdobramento dela, se a gente pegar outros conhecimentos, a gente consegue resolver, tá bom? Então, vamos pensar nessa perspectiva bem positiva, porque isso ajuda muito na nossa aprovação, tá? Eu vou começar a trabalhar com vocês aqui no material. Eu trouxe o calendário de vacinação, né? Vocês vão perceber que... Quando vocês começarem a ver o material, vocês vão perceber que eu fiz recortes, inclusive da página do Ministério da Saúde. Bem do jeitinho que tá lá, tá? Do jeito que o Ministério coloca na página, eu fiz alguns recortes, porque isso até deixa vocês familiarizados com aquilo que a gente vai ver nos cadernos, com aquilo que a gente vê quando a gente vai estudar na página lá do Ministério, nos cadernos do Ministério. Primeiro, eu vou fazer uma abordagem geral, bem geral sobre o calendário de vacinação, mas aí as questões, a gente vai trabalhar aqui baseado na resolução de questões, que é o que a gente vem trabalhando dentro de metodologia. A gente resolve as questões, explica aí junto com vocês, vocês pensam junto com a gente e a gente vai respondendo, tá? Até pra gente poder ver a pegada das questões e não ficar só realmente com essa acúmulo de conteúdo teórico. No calendário de vacinação infantil, aí vocês podem ver aí na tela, né? Na projeção de vocês, a gente, ele divide, né? A maior, o calendário, na verdade, a maior parte do calendário, ele tá na infância, que aí tá até lógico, né? Daí a gente se toma as vacinas aí e fica imune e não vai adoecer, possivelmente, pelo resto da vida, porque algumas imunidades são garantidas de forma permanente. Então aí pega a criança mesmo e enche ela de vacina, principalmente até o quinto ano de vida, no máximo o sexto ano de vida, né? Quarto ano de vida que a gente fala, quarto ano é quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Enche essa criança, né? De vacina, pra que ela fique aí bem fortalecida do padrão imunológico, pra enfrentar esses agravos que epidemiologicamente fazem, trazem impacto pra nossa população. Então, ao nascer, a criança recebe a BCG e a hepatite B, né? São as duas vacinas que ela recebe ao nascer. Depois ela vai lá pro segundo mês de vida, é tanto que vocês vão ver, os meses que a criança recebe mais vacina é no segundo, no quarto e no sexto mês, os meses pares, né? No segundo mês, ela recebe a pentavalente, que antes, né? Na reformulação do calendário, era tetravalente, então pentavalente, porque ela tem uma cobertura maior, defiteria, tétano, coca e luxo, hepatite B e meningite, são as proteções fornecidas pela pentavalente, né? A da polimielite, a VIP, que é a injetável da polimielite, a pneumococosca, a desvalente, né? A do pneumococo e o rotavírus, a primeira dose. Então, a maioria dessas vacinas, vocês vão perceber aí no material de vocês, é a primeira dose no segundo mês, porque geralmente eles fazem a segunda dose no quarto mês, depois entra com o esquema de reforço, dependendo, né? Do imuno biológico. Com três meses, ela faz a meningococosca C, no caso que é a primeira dose, né? E quarto mês, aquele esquemão pesado, geralmente o mesmo esquema, geralmente não, o mesmo esquema, perdão, do segundo mês, que aí é compatível com a segunda dose. A pentavalente, a VIP, né? A pneumo e a rotavírus, a criancinha faz no quarto mês de vida. Depois, tá? Depois aí, acho que vocês podem acompanhar no material, tá? No quinto mês, ela faz a segunda dose da menigo, que ela fez a primeira dose no terceiro mês, lembra lá no material. E no sexto mês, ela faz a penta, que é a terceira dose, e faz a polio também, né? Na condição de terceira dose, como vocês podem acompanhar aí, tá? Nono mês, ela faz a febre amarela. Essa criança faz, né? Em dose única, a febre amarela. Doze meses, ela faz a tríplice viral, né? Cachumba, sarampo e rubeula, faz a tríplice viral. A primeira dose, no décimo quinto mês, essa criança vai fazer, tá certo? A vacina oral da VOP, na condição de reforço, vocês vão ver aí, ó. Tá aqui na condição de reforço, ela faz essa vacina, como tá aí no material de vocês. Faz a tetra viral. Lembra que essa criança fez a tríplice viral aqui, ó. No décimo segundo mês, ela fez a tríplice. Agora vai fazer a tetra, tá? Poderia ser a tríplice também. Mas qual é a vantagem dessa criança fazer a tetra? Porque aí já entra a questão da varicela, tá? Ela já entra aqui como uma questão, né? Por isso ela é a tetra, porque ela agrega as outras vacinas, ela vai agregar também a questão da varicela, é a composição viral. Então, por essa questão que é importante, né? A gente fazer a tetra. Depois desses 15 meses aí, dá um espaço aí pra criança, ela vai ficar mais tranquila. E aí só vai voltar a fazer a vacina novamente, né? Pelo calendário. Isso, tá certo? De forma regular, porque as vacinas que são lançadas em termos de campanha epidemiológica devem ser feitas. A influenza, por exemplo, que é anual, deve ser feita, né? Então, assim, de repente, eles incluem no programa de forma, né? De inclusão, em proposta extraordinária, todas as vacinas que são em campanha, a criança deve fazer. Aqui a gente tá trazendo o caderno que hoje é de forma regular pras crianças. Vamos lá agora ver aí no material quando a criança tem 4 anos, tá? Quando ela tem 4 anos, ela vai fazer o reforço da DTP, difteria, tétano e qualquer luxo. Ela faz a VOP, tá certo? Segundo o reforço, que é a polimia litoral. E ela faz a varicela atenuada. Aí tem que ver aqui no caso a varicela, né? Se... Vamos conferir se a criança fez a tetra valente lá ou se fez a tríplice, tá bom? No décimo quinto mês, tá certo, pessoal? Então, em linhas gerais, esse é o esquema que a criança tem até 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Depois disso, Tati, depois a gente vai pra aquela... pra vacina do HPV, tá bom? Nas nossas crianças, que no caso meninos e meninas, né? A gente faz o HPV nessas... em meninos e meninas. As meninas a gente faz com recorte de faixa etária anterior, tá? E os meninos a gente faz um pouquinho depois, como tem aí no material de vocês. Vocês podem observar. Então, HPV a gente faz no recorte de 9 a 14 anos, sendo as meninas, né? Isso foi devido a questões epidemiológicas, de 9 a 14 e meninos de 11 a 14 anos. Duas doses, como tem aí no material de vocês, que vocês podem perceber, com intervalo, né? De 6 meses entre as doces, tá bom, pessoal? Esse é o esquema que é posto hoje pelo Programa Nacional de Imunização. Depois de 11... entre 11 e 14 anos, tá? Eles fazem, né? A dose única ou a dose de reforço da meningocê, dependendo se ele foi vacinado lá naquela faixa etária dos dois primeiros anos de vida, tá? E de 10 a 19 anos, né? Que pega justamente... também dentro de 10 a 19 anos, eles também vão fazer HPV e vão fazer a meningocê, tá? Mas especificamente eles fazem a hepatite B, vem a condição vacinal, tá certo? Desse adolescente, porque ele lembra que ele fez a hepatite B? Ele fez a hepatite B, essa criança, né? Lembra que ele fez ao nascer, completou o esquema? Então a gente pode ver a soroconversão desse paciente, né? Pra ter certeza, faz-se um exame laboratorial pra ver a soroconversão. E se ele não fez, ele vai fazer o esquema todo, tá bom? Ele vai fazer o esquema todo, que são efetivamente as três doses. Tá? Então ele fez duas doses lá, né? Ele fez duas doses lá e não fez a terceira. Completa o esquema, tá bom? Completa o esquema e depois faz a análise da soroconversão desse paciente. Ele faz a febre amarela, se ele nunca tiver sido vacinado, né? E também é depender da questão epidemiológica, se há necessidade, se há uma viagem, se há uma situação dessa natureza. Faz a dupla adulto, né? Que é a DT, defterite e tétano, que a gente não faz a cada 10 anos. Lembram disso? Se a gente teve algum acidente ou se a mulher foi ter bebezinho antes do quinto ano, repete. Até o quinto ano, perdão, tá coberto. Depois do quinto ano, vai ter que repetir. Se ela não entra em situação de risco, pode esperar os 10 anos. Se entra em situação de risco e faz mais de 5 anos, vacina. Se não tem situação de risco, faz a DT a cada 10 anos, que seria o reforço para manutenção da questão imunológica. A pneu 23, que essa pneu 23 pode ser feita em indivíduos, tanto adolescentes como adultos, a depender da situação, tá? Se é um paciente, inclusive essa pneu 23, a maioria dos estados, ela não é dispensada para salas de vacina normal. Só vai para os centros de referência de imunobiológicos especiais, a pneu 23. Até para pacientes com sorologia positiva para determinadas doenças, renais crônicos, pacientes portadores de pneumopatia crônica. Então, só para grupos específicos, tá? A DT a gente já falou, não é? Pronto. E aí, Tati, depois, né? Depois de adolescente, vamos lá para o indivíduo adulto, né? A gente vai agora aqui para ver o que é que esse adulto vai fazer. Só um minuto, vamos lá. Tá, e aí, Tati, o adulto? Adolescente até 19 anos, né? Adulto a partir de 20 a 59, isso pelo referencial da Organização Mundial de Saúde. E aí, de 20 a 59 anos, praticamente o mesmo esquema do adolescente lá, tá? Hepatita, depende da situação vacinal, vocês podem puxar o material de vocês, vocês vão ver. Febre amarela, também dose única, depende da situação epidemiológica. Tríplice viral nesse caso, tá? Sarambo, cachuba e rubela, como a gente viu, se nunca, se ele nunca foi vacinado, porque se ele fez o esquema, né? Lá na fase dele da infância, então beleza. Mas tá, ele nunca foi vacinado, porque veja bem, pessoal, foram muitas mudanças de calendário. Por exemplo, eu tô nessa faixa etária de 20 a 59 anos, eu acho que muitos de vocês estão nessa faixa etária. Então, precisa ver se na nossa época, tá? A gente tinha vacina que garantia cobertura pra essas situações. Se não, Tati, o que é que eu faço? A gente vai tomar duas doses, tá? Dessa vacina. Se eu tiver entre 20 e 29 anos, eu tô aqui no material de vocês, tá? Podem dar uma olhadinha aí que vocês vão acompanhar. E uma dose de 20 a 49 anos é o que tá posto hoje no calendário, tá bom? E isso se eu não tiver resisto de ter feito essa vacina em outra fase da minha vida, tá bom, pessoal? E a Pneum 23, como eu havia dito a vocês, semelhante aos adolescentes em situações especiais. E agora a gente chegou nos idosos, tá bom? Os idosos, Tati. Os idosos fazem a hepatite B a depender da situação vacinal também, tá? Fazem a DT adulto, né? Porque a gente precisa fazer o reforço, lembra? A gente precisa fazer o reforço da DT adulto, né? Também lá no indivíduo de 29 a 48 anos, a cada 10 anos a gente tem que fazer o reforço. E a Pneum 23, a febre amarela, depende da situação, e a Pneum 23, principalmente pra idosos. Acamados, né? Que vivem em situação asilar, eles precisam fazer, tá bom, pessoal? Se tiverem pertencentes a algum grupo de risco. O que é que eu trago aqui a margem vacinação pra vocês? Eu trago uma observação em relação às gestantes, tá? Tá aí elas, ó, pra vocês também. Vocês podem puxar no material. Tá aí a gestante. O que é que a gente traz da gestante, tá? A mesma situação. Tati, se eu tiver, não tiver feito o esquema, né, da hepatite, eu preciso ver como é que dá a soroconversão, depende da situação vacinal. A dupla adulto, tá? No entanto, hoje a gente tá trabalhando, né, com a DTPA, tá certo? Pra gestante, no caso, principalmente pra gente garantir uma situação favorável pra o recém-nascido em relação a qualquer luxo, tá? Então a gente trabalha com essa DTPA a partir da vigésima semana. A partir da vigésima semana ou até 45 dias do puerpério, a gente faz essa DTPA. Tati, eu fiz duas, a gestante, ela vai fazer só o reforço, Tati. Se ela vai fazer só o reforço, eu faço o quê? A DTPA. Então toda gestante, toda, na verdade, né, hoje, ah, Tati, mas eu fiz a minha vacina, mas não tava no período de eu fazer o reforço, eu fiquei, vai fazer a DTPA, tá certo? A situação hoje é de repasse, né, de imunidade pra o recém-nascido. Então a partir da vigésima semana, até 45 dias, seja pra completar esquema, seja na condição de reforço, seja a primeira dose que essa paciente vai fazer, tá? A gente, inclusive, se for a primeira dose, você correr o risco de não conseguir fazer a DTPA pra completar o esquema, você faça a primeira DTPA pra gente poder ter essa garantia, tá bom, pessoal? Então, na gestante tem essa consideração, depois da reestruturação do calendário, tá? Então vamos juntos? Vamos agora aqui pra nossa primeira questão, tá? A gente vai fazer a primeira questãozinha daqui nossa. Vamos lá. Antes disso, né, eu coloquei aí algumas considerações que vocês vão ver no material de vocês, em relação a DTPA, em relação a hepatite, mas a gente vai ver isso aqui nas nossas questões. Então, trago também aqui, importante, né, consideração, fiz inclusive um recorte, tá? Dessa última atualização da norma técnica 2019 para vacinação da influenza. Aqui no nosso estado, por exemplo, você já deve estar aí recebendo muitos informes. A vacinação, ela vai começar, né, já agora em breve, nos próximos dias aqui no estado. E aí tem uma nota técnica de 2019 liberada pela vigilância, que trazem considerações em relação à vacina da influenza. Não percebe-se mudança, praticamente significativa em relação ao calendário. O que é que a gente vai fazer, tá, Tati? Crianças de seis meses a menores de cinco anos vão ser vacinadas, como a gente já viu, inclusive, no calendário. Crianças que se vacinaram em 2018 receberam apenas uma dose em 2019. Crianças que não se vacinaram em 2018 receberam duas doses em 2019, tá? Deve ser considerado um esquema de dose, tá certo? Os gestantes vão precisar tomar, Puer, para os trabalhadores da saúde, sejam de instituições públicas ou privadas, esses profissionais, essas pessoas que vão tomar apenas uma dose, tá bom? Professores de escolas públicas ou privadas também vão receber. Isso eu coloco, todo mundo pode se vacinar, mas eu coloco que esse esquema que eu coloco é um esquema que é proposto e financiado pelo Sistema Único de Saúde, tá? Mas existem vacinas ofertadas em outros veículos, mas não é o nosso caso. A gente trabalha com as políticas de saúde, então a gente trabalha com o que está nos cadernos, tá bom? Povos indígenas, né? Indivíduos com mais de 60 anos também vão fazer a vacina, uma dose, tá certo? Adolescentes e jovens que estão sob medidas protetivas, ou seja, estão ali naqueles privados de liberdade, ou não, ou são em medidas protetivas, também devem fazer. População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional também têm direito a fazer dentro da Política Nacional de Imunização, tá? E pessoas portadoras de doenças crônicas e outras condições especiais, a depender da idade, né? Conforme figura que tem, a depender da prescrição médica também vão fazer. Então, em linha geral, crianças com mais de seis meses, até cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, né? Seis meses a seis anos, profissionais da saúde, do setor público ou privado, professores, profissionais do sistema carcerário, indivíduos privados de liberdade, gestantes e idosos, tá bom, pessoal? É o que a gente tem aqui em termos. Em termos de esquema de vacinação, vocês podem ver lá no material da norma técnica, inclusive, se vocês estiverem em tempo, além desses nossos encontros aqui, vão lá nas normas técnicas, leiam, releiam, às vezes olhando ali, a gente... Porque, assim, esse esquema vacinal, para quem não está trabalhando no dia a dia, às vezes esquece, né? Esquece. Mas eu estou me preparando para o concurso, então eu vou ficar lá lendo, 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 para poder me apropriar e, consequentemente, eu até decorar, se for o caso, né? Não é o ideal, não é isso, mas até para que eu fixe visualmente e na hora da questão eu consiga resolver, tá bom? Crianças de seis meses a dois anos, tá certo? Como ele está colocando aqui, ó, duas doses, caso a criança não tenha feito em 2018, tá? No mínimo de 30 dias entre uma dose e outra, tá certo? Crianças de três a oito anos, a gente faz o mesmo esquema, a diferença, como vocês vão perceber aqui, vão aí no material de vocês, tá? O que a gente percebe aqui de diferença em relação ao volume, tá certo? Mas são duas doses do mesmo jeito, caso a criança não tenha sido vacinada em 2018 e com intervalo de quatro semanas entre uma dose e outra, tá? Crianças a partir de nove anos, adulto, idoso, dos gestantes, uma dose de 0,5, tá bom? Intramuscular para a vacina da influenza, tá bom, pessoal? Então vamos aqui seguir nosso material, né? E aí junto com vocês, vamos lá, tá? O que é que a gente tem aqui? Vamos juntos. Pronto, questão 1, 7 Minas. Essa questão, ela pergunta, são vacinas administradas por via intramuscular? Lá no calendário, né? Não vem assim, como eu posso dizer lá na página, perdão, não tá dizendo aí onde eu coloquei pra vocês a via de administração. Mas se a gente for pegar o manual técnico, e se a gente for lá estudar, a gente vai ver as vias de administração, que geralmente são intramuscular, a grande parte é intramuscular, com volumes que variam de 0,25 a 1 ml intramuscular, por isso elas podem ser feitas a nível de deltóide, ventral glúteo, né? De baixo lateral da coxa, baixo lateral da coxa pra crianças menores de 2 anos. Essas vacinas também podem ser intradérmicas, ou podem ser subcutâneas ou até orais, tá? São as vias que a gente mais trabalha, sendo a via que a gente mais trabalha mesmo, né? A intramuscular, subcutânea, intradérmica ou via oral, tá bom? E aí ele pergunta, são vacinas, vocês podem aí, né, a gente tá aí junto com vocês na questão, são vacinas por via intramuscular. Aí ele coloca aqui na alternativa A, cachumba, BCG e raiva. Pessoal, vamos lá. Tati, já ia eliminar essa questão de cara, não ia, por quê? Pela BCG, é tão conhecida BCG, que a gente faz, a gente sabe, perdão, que faz intradérmica, inclusive tem uma técnica específica, então a gente sabe que a BCG, desde que o mundo é mundo, a gente faz intradérmica. Então já ia matar essa letra A, tá bom? Aí as demais não aparecem, olha, aí eu ia ficar em dúvida entre A, B, C e D. Então vamos lá, hepatite B. Hepatite B, eu sei que é intramuscular, né? E o resto, Tati? Cachumba, sarampo e pneumocóxia desvalente, né? Hepatite, difteria, tétano e pneumocóxia. Então a gente ia ficar aqui nessa dúvida, e aí juntos a gente vai descobrir, tá certo? A alternativa correta. De antemão eu vou dizer, as vacinas, a tríplice viral, elas são feitas subcutânea, tá bom? Lembra, tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, tá bom? Tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. Então eu já ia marcar, olha, acompanha aí comigo, tá? Eu já ia cancelar. Cachumba, sarampo e sarampo. Então ia me restar a letrinha D, tá bom? Ia restar pra gente a letrinha D. Vamos ver, vamos ver aqui se deu certo pra gente aqui essa questão. Vamos lá, a gente vê aqui se deu certo. Olha aí, ó, letra D, tá? Deu tudo certo pra gente. BCG, intradérmica, sarampo, cachumba e sarampo, né? E consequentemente se tivesse a rubéola aqui também, elas são subcutânea, sendo a da raiva, a hepatite, a DT, DTPA intramuscular, tá bom? Ok, pessoal? Questão 2 do Instituto Maria Auxiliadora 2018, ele diz, De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, o reforço da Pneumo 10 deve ser administrado na criança em que idade? Em que idade a gente vai fazer a Pneumo 10? O reforço, vocês lembram? A gente faz com 12 meses, tá? Tem isso lá naquele material que eu coloquei pra vocês no início, tem lá o rostinho da criança, tá? 12 meses a gente faz o reforço da Pneumo 10, tá bom, pessoal? Questão 3 do Instituto Federal do Piauí 2018, ele fala, a vacina penta valente, né? Penta valente, a gente tinha tetra, que era tetra no qualquer lucho de fiteria, daí a gente fez uma associação de hepatite B e de hemófilos B, né? Por isso ela é penta, porque ela faz proteção pra 5 situações de doença. Construiu o calendário básico de vacinação da criança, protege contra as seguintes doenças, Eita, eu já disse lá no enunciado, mas aí vocês sabem, né? Vem conhecida DTP, tetra no qualquer lucho de fiteria, né? HB é hepatite B, HIB é hemófilos tipo B, né? Hemófilos de influência tipo B. Então a questão certa aí é qual, pessoal? A questão certa é a letrinha A, tá? O que que tá de errado, Tati, nas outras? Olha aí no material de vocês, vocês vão poder acompanhar. Letra B é hepatite C, porque não é C, é B. C, sarampo, cachumba, rubeula, não tem difteria, mas se fosse sarampo, cachumba e rubeula seria tripse viral, tá? Sarampo, cachumba e rubeula também não tem nada a ver com essa. E aí também na letrinha E está errado, porque não é hepatite A e não é hemófilos tipo A, tá? É hemófilos de influência tipo B, tá bom? Alternativa correta, letra A aí pra vocês, tá bom? Então, questão 4 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vamos lá. De acordo com o calendário de vacinação da criança, a idade máxima pra administração do segundo reforço da DTP é a idade máxima, tá? A gente sabe que o reforço da DTP, ele vai entrar no calendário dos 4 anos. Quando eles dizem 4 anos é 4 anos, 11 meses e 29 dias. Mas tem uma questão, olha, essa questão aqui, ela podia pegar muita gente, tá? Por quê? Porque essa questãozinha aqui, ela traz, né, essa alternativa C, ó, que é 4 anos, 11 meses e 29 dias, que é a idade recomendada pro reforço da DTP, mas aí ele diz idade máxima, danadinho aqui, né? Então, pra idade máxima, tá? 6 anos, 11 meses e 29 dias. Porque a DTP, ela pode ser administrada na condição de reforço, tá? De 4 a 6 anos, tá bom, pessoal? Vamos ver aí se a gente tá certo aqui, ó. Vamos ver, né, se a gente acertou essa questão. A gente deve ter acertado. Muito bem. Então, a gente acertou aí. 6 anos, 11 meses e 29 dias. Eu trago aí o reforço, tá? Pra vocês em termos de literatura. O esquema de vacinação, ele é feito, né, da tríplice, da DTP, até tá no qualquer luxo de feteria, tá? No segundo, quarto e seis meses, com a tetravalente, o esquema, tá? E a gente tem o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Deixa eu só ver. Aqui, vamos lá. Então, a gente tem aqui questão 5, tá? Do IADS. Considerando-se as normas e os procedimentos para vacinação preconizados pelo Ministério da Saúde, a respeito da tríplice viral, sarambo, cachumba e rubeula. Assinada a alternativa correta, tá? Então, ele quer saber em relação à tríplice viral o que é que é correto. Vamos juntos. É composto de vírus morto das cepas, o estar, e vírus da rubeula, o churácido, sarampo, derivada de gerulim, tá? Cachumba, e esse monte de nome aí, tá? É composto de vírus morto das cepas. Talvez eu nem lembrasse, ó. Isso aí, mas vamos passar às outras. Tem como esse recipiente, albuminumana, lactose, sorbitol, manitol, sulfato de homicínio e aminoácido. É administrado por vírgula muscular. Então, assim, vamos juntos. Talvez, Tateu, sei da vacina, sei que é tríplice viral. Essas coisas de composição de tudo, realmente, assim, não é uma coisa que comumente a gente para para prestar atenção. Por isso que o ideal é a gente estar aqui juntos, estudando, e vocês, quando tiverem um tempinho, darem uma olhada no manual técnico, tá? Mas aí, vamos juntos aqui. É administrada por vírgula muscular? Não. A gente já viu que é por vírgula subcutânea. É indicado para vacinação de usuários a partir do 15º mês de vida. Quando é aqui? 12º, não é? Deve ser administrada duas doses para indivíduos de 20 a 40 anos de idade, conforme situação vacinal. A gente não faz duas doses, né? A gente faz duas doses de 20 a 29 anos. Então, também está errada. Então, Tateu, eu fiquei em dúvida entre essa e essa, Tateu. Tríplice viral é vírus morto ou não? Vamos lá? Qual questão vocês marcariam, né? Aqui, a questão certa é a questão B, tá? Mas vamos ver aqui o que é que está de errado nessas outras alternativas que eu vou trazer para vocês, tá? O que é que está de errado nessas outras alternativas? Vamos lá. Tá? Aqui a gente tem, ó. Não é vírus morto, tá certo? Não é vírus morto, é vírus atenuado, tá? Então, a questão mesmo está aí. Onde é que está o erro da letra A? Vírus morto, tá certo? É vírus atenuado. E nas demais, é como eu havia dito para vocês. Então, a questão certa, tá? É a letrinha B de bola, tá bom? Vamos aqui agora para a nossa próxima questão. Tá aí que eu trouxe aí de contribuição para vocês, tá bom? Em termos de composição da vacina, onde ela coloca, né? Composição de vírus vivos atenuados. E lá ele disse que é vírus morto. Então, realmente, não estava certa. Vamos aqui para a questão 6 também do Iades, tá? O Ministério da Saúde preconiza que as gestantes não devem receber vacinas vivas, pois existe a possibilidade de passagem dos antígenos vivos atenuados para o feto. Ah, Jesus, né? Causando alguma alteração, como má formação, porque essas doenças virais, elas trazem muitas má formações para os bebês. Aborto ou trabalho de parto prematuro. Com base no exposto, assinar a alternativa que apresenta exemplo de vacina com antígenos vivos. Ela quer saber quais são exemplos de vacinas com antígenos vivos. Vamos ver? Penta valente, hepatite A, hepatite B, varicela, vacina injetável contra polimielite. O que vocês acham, hein? O que vocês acham? A penta valente tem tétano em qualquer luz. Tati, eu vou lá me lembrar, tá? De vírus, vacina, vírus vivo, atenuado, morto. Mas assim, ela pode fazer a hepatite B, a gestante, pode, depende do calendário vacinal. Então, possivelmente, a hepatite B não é dessa forma, né? Ela pode fazer a penta valente, essa gestante. O que é que tem na penta valente? Tem, o que é que tem? Tétano, qualquer luz, tifiteria, hepatite B e a hemófila. Então, se ela pode fazer tétano, então não deve ser aí, né? A hepatite A, a gente poderia ficar em dúvida, varicela e vacina injetável para polimielite. Então, e aí, Tati? Quem é que tem esse vírus vivo, hein? Eu já consigo eliminar a hepatite, já consigo eliminar a penta. Fiquei em dúvida, entra varicela, polimielite. Vamos lá? Então, quem é, Tati, aí pra mim, hein? Varicela, tá? Porque, ó, a gente tem na penta vírus inativado, a gente tem na hepatite A vírus inativado, que é semelhante, hepatite B, vejam aí no material de vocês, tá? E a polio, a gente tem unidade de antígeno Z do poliovírus, tá? Antígeno D do poliovírus. Então, de verdade, quem tem vírus vivo é a varicela, tá bom? Ela é quem tem vírus vivo, então a gestante não pode fazer pelo risco de trazer uma formação para o bebê. Beleza? Não faz parte do calendário vacinal da gestante, como a gente viu, né? Não faz parte. Questão 7 da VUNESP, 2019. Conforme o planejamento, eu peguei algumas questões mais atuais para ver, né, qual é a tendência deles. A tendência é aquela tendência de sempre, tá? Calendário em termos de que faixa etária vai fazer com a vacina, esquema, completar esquema. É uma tendência, de fato, que a gente vem trabalhando nessas questões de vacina, tá? Conforme o planejamento anual, na primeira semana de abril, será disponibilizada a vacina contra a gripe. Vai ser quase a primeira semana, tá chegando aí a vacina, né? Para todos os funcionários. Para garantir sua qualidade, esse mundo biológico deverá ser mantido em nível local na temperatura D. Questão importante, que muitas vezes o pessoal não se importa. Quer aprender o calendário, quer aprender a via de administração, mas se não acondicionar bem a vacina, é mesmo que tomar água, né? Vamos falar bem assim, grosseiro. Porque não adianta vacinar a pessoa, não é dar lá aquela furadinha, não. Vacinar a pessoa é você trabalhar para garantir a imunidade. E para isso você precisa manter a cadeia, tá? A cadeia de frio, né? Para poder... A cadeia é para a gente poder manter os imunobiológicos na temperatura adequada, tá? Então, qual será essa temperatura, hein? Vamos lá? Temperaturazinha de mais 2 a mais 8 graus Celsius, como está aí, ó, para vocês, tá? Vocês podem ver no material que é chãozinha certa de mais 2 a mais 8 graus Celsius. Isso está no manual. E a gente sabe, quem trabalha a sala de vacina ou quem teve a oportunidade de conhecer, a gente tem os termômetros que garantem a cadeia, tá? Para que a gente possa acompanhar. Não pode haver aquecimento, nem pode haver congelamento, tá certo? Dessas imunobiológicas, ok, pessoal? E aí eu trago aí só um recortezinho também, né? Dos manuais técnicos, onde ele diz, tá? Que a vacina contra influência é contradicada para menores de 6 meses, que o prazo de validade são 12 meses a partir da data de fabricação, se conservado na temperatura entre mais 2 e mais 8, mais 2 e mais 8, e 7 dias depois de aberto, se conservado nessa temperatura em condições assépticas. Então passa 12 meses fechados, se tiver fechado, da data de fabricação e 7 dias depois de aberto, ok? E aí